O que foi em Goiás, o que foi em Goiás Lázaro assassino conheceu Satanás Juntaram as polícias do Brasil inteiro Mas o lazareto estava bem ligeiro Depois de 20 dias de perseguição Tramou com a OTAN e morreu contra a OTAN Pegaram o assassino E deslocar tiro Após alguns minutos O corpo baleado O mal não sucumbiu Uma briga pra equipe de raiador Põe a fita, Zé Brava e volta dele Põe a fita, Zé Brava e volta dele Põe a fita, essa aí não volta não Trocou tiro com a barca de OTAN Trocou tiro e eu mandei ele pro chão Põe a fita, eu mandei ele pro chão Põe a fita, eu mandei ele pro chão Põe a fita, eu mandei ele pro chão